Sil... Juliana? Você... Você nunca me falou sobre isso. Achei. Achei. Adriano? Adriano? Olha lá, Juliana. Seu cu! Faz isso comigo não, velho. Você tá chamando... Comeiro Brito? Se eu tô chamando... Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Rave? Qual o seu nome? Felipe? Smith? Seu cu! Mato, papai! Dezesseis, dezoito. Dezesseis, dezoito? Peraí, Pedro. Quebrou, velho. Quebrou o meu braço. Quebrou o meu braço, velho. Quebrou, quebrou. Marcelo, não. Quatorze... E o Brito? Doidão de droga. Primeiro Brito? Primeiro Brito. Minha vida! Acabou. Deixa eu cair. É de conta. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Cinco quilômetros? Depois de mim, a gente vai achar a cara, só. E eu sou o cu. Minha vida! Samu! Seu cu! Jamais serão! Peraí, não esquece pra mim, pelo amor de Deus! Que senso, mano, né? Que senso, hein? Mas jamais serão, né? Nunca serão! Nunca serão! Jamais serão! Nunca! A Tonela Caroline, meu cu! Cristiano Ronaldo! Carinho! Minha arte! Que cor é cabeleira? Faz comigo, não! Milton Nascimento, velho! Minha arte! Você percebeu os mãos? Eu vou ficar pelado aqui e vou dar o cu. Vou sair cagando, velho! Eu vou sair aqui. Eu juro que você vai cagando. Meu óculos? É isso aqui, velho! 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 Seu cu! É de cu! Cadrena! Meu nome é Cadrena! Meu nome é Cadrena! Meu nome é Cadrena! O que? Jarbas! Jarbas! Meu pai! O meu pai! Será que você vai colocar? Grafite! Será que você vai colocar? Ais! Minha vida, Renata! Claro, Pimenta! Desculpa! Misericórdia! Bruno! Debaixo da ponte! Bruno! Sai daí, Edu! Você é bom Playboy! Minha vida! Estou agora? Red Room? Qual é o nome do seu nome? Antonella? Caroline? Seu cu? Seu cu, velho! Meu braço está branco, velho! Está branco o tiro na cabeça do Marcelo? No meu cu! Qual é a PC? Qual é a PC? Juliana?